Jesus morreu na cruz Sentiu Jesus naquela hora Pregado em uma cruz por meus pecados Não merecia tanto amor Não merecia sacrifício Não merecia ver Jesus morrer por mim Não merecia tanto amor Não merecia sacrifício Não merecia ver Jesus morrer por mim Por isso agora eu canto Hino de louvor Agradecendo ao meu Senhor Por tudo que passou Por isso agora eu canto Hino de louvor Agradecendo ao meu Senhor Por tudo que passou